Na região sul da capital, uma rodovia que liga o Pântano do Sul com o Ribeirão da Ilha vai finalmente ser pavimentada. A prefeitura, depois de anos de pedidos dos moradores do sertão do Ribeirão, está lajotando toda aquela área e a gente foi conferir. Dois pontos tradicionais da cidade. O Ribeirão da Ilha, com suas casas açorianas, e o Pântano do Sul, ainda resistente ao crescimento urbano, com suas belas paisagens naturais. São duas opções para quem quiser ir de um para o outro. A mais longa, porém mais fácil, tem cerca de 21 quilômetros de distância. Já a outra, a rodovia Rosália Paulina Ferreira, faz ligação entre Pântano do Sul e Armação da Pedade. No meio dela, existe a estrada Francisco Tomás dos Santos, que leva até o Ribeirão da Ilha e está recém-pavimentada em Lajota. Ao todo, o trajeto entre os dois pontos extremos do sul da ilha tem mais de 7 quilômetros de distância. O problema é que boa parte dela é de chão de terra batido. Isso atrapalha muito. O seu Bento é dono de um dos três conhecidíssimos alambiques da região. Para ele, o trecho já pavimentado em Lajotas pela prefeitura ajudou. Eu vou fazer 63 de março agora, mas eu nasci aqui. Aí era só cavalo, carro de boi. Agora já tinha carro, mas quando tinha estrada, antigamente era só carro de boi e cavalo. Assim que eles abriram a estrada, não tinha material nada. Ali a gente puxava subindo. E quem vem para turistar e admirar as belas praias do sul da ilha, nos mirantes, confirma a diferença. Desde que já foi pavimentado, ficou muito melhor. Dá pra ver que foi feito recentemente e, poxa, o carro, apesar de não ser um carro muito forte, permitiu subir com tranquilidade. E o pedaço que não está pavimentado, ele é mais plano, então tem um pouco menos de problema. Mas na hora que pega uns pedaços mais íngremes, especialmente chovendo, eu acho que seria muito difícil de passar. Agora, o projeto da prefeitura é de completar todos os 7 quilômetros da estrada Francisco Tomás dos Santos. Na verdade, é mais um trecho de pavimentação que a prefeitura vem executando. Essa via fica dentro da área do parque da Lagoa do Peri. Então é uma obra muito acompanhada também ali pela Florã, que nos auxilia nesse acompanhamento ambiental. Temos esse trecho sendo executado do Pântanos do Sul em direção ao Ribeirão. Estamos lançando também um novo processo listatório para mais um quilômetro e meio do Ribeirão, sentido ao sertão do Ribeirão, uma área de comunidade ainda que tem um trecho com estrada de chão batido. A rodovia, que nesse momento está em obras, segundo a prefeitura, era a única rota do transporte público de Florianópolis que ainda não era pavimentada. No local, a linha 563, Costa de Dentro, e a linha 564, Pântano do Sul, terão o itinerário alterado de forma temporária. A iniciativa do município é conseguir finalizar ela até o final de 2023, antes da temporada. É uma via que, inclusive, durante a temporada de verão, acaba sendo uma rota alternativa para conectar esses dois bairros. Música Música